Olá pessoal, eu sou o Drex Sejam bem vindos a mais um episódio dedicado ao City Skylines Hoje vou continuar a fazer umas construções na minha cidade de Las Venturas Que já vos trouxe nos primeiros dois vídeos Para começar e antes de irmos para a cidade Eu vou-vos mostrar os modos que eu neste momento estou a utilizar para jogar City Skylines Vocês podem fazer o download dos modos do Steam Workshop É muito simples, é só subscrever e eles aparecem no jogo E depois aqui no Content Manager, na tab de modos, podem desligar modos Pronto, são estes que estão aqui ligados 25 espaços para construir Portanto, vou poder comprar 25 terrenos ao invés dos 9 por default Este aqui é obrigatório, automatic bulldoze Automaticamente destrói as casas Portanto, os edifícios abandonados ou que pegaram fogo First Person Camera, que me permite ver na perspectiva da primeira pessoa Eu depois eu mostro-vos já no vídeo No jogo Tree Brush, que permite plantar em árvores em vez de ser uma a uma, várias de uma vez Chirpi, esse Terminator, que retira Basicamente, retira aquele passarinho tipo Twitter Irritante, que aparece na parte superior da imagem Extended Road Upgrade Eu ainda não usei muito isto, mas pelos vistos dá para fazer upgrades mais facilmente das 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 estradas Automatic Amity, basicamente edifícios como a lixeira Ou o cemitério, automaticamente começam a esvaziar quando estão cheios E param de esvaziar no final Portanto, para não ter que estar a fazer isso o tempo todo No More Purple Basicamente, eu também achava feinha aquela cor roxa de Da poluição das indústrias Mudei para Castanha, parece-me mais realista Estes dois últimos, commercial demand fix Pelos vistos existe um bug no jogo Que quando colocam parques na cidade O demand, portanto, a procura por edifícios comerciais diminui bastante E não devia, é um bug e ainda vai ser corrigido Mas pronto, para já tem um modo que me permite corrigir isso E aumenta-me o demand comercial Finalmente, os meus cidadãos Envelhecem a um quarto da velocidade original No original, penso que em 5 ou 6 anos é a esperança de vida Por assim dizer, do jogo De um cidadão Portanto, um quarto será cerca de 20 anos, 20, 25 anos Que um cidadão agora vive Portanto, aumenta também O tempo que um cidadão ainda é uma criança Ou ainda é um jovem Ou é um adulto Ou é um reformado Bem, vamos então para Las Venturas Tem neste momento cerca de 70 mil habitantes E desde a última vez que lancei um vídeo Eu creio que Eu creio que Que está melhor Eu creio que está melhor Está mais avançada, pelo menos Tem mais coisas na cidade E sem dúvida que a densidade populacional Aumentou bastante Para já Vamos então verificar Vou fazer aqui um pequeno tour da minha cidade Armored Land Aquela zona Que eu criei no último vídeo Só aqui nesta zona Já está até aqui ao fundo E já agora Já que estou aqui Vou também Aumentar Espera aí Fiz ao contrário O que eu quero é isto Aumentar aqui Para incluir Esta zona que criei recentemente Armored Land Portanto aqui o meu bairro De super alta densidade Está basicamente construído Depois terei que construir para este lado Da via rápida Que acabei de construir Já tenho um terminal Portuário Tanto de carga Como de passageiros Depois naturalmente Faz uma ligação aqui ao mar Aeroporto aqui do outro lado da cidade Eu sou bastante narcisista Aqui na minha cidade E portanto Tiago Loureiro Airport É o meu nome Basicamente Aeroporto Tem o meu nome Enfim Eu sou um presente de câmara Bastante 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 Duvidoso Por assim dizer Duas centrais nucleares Eu neste momento Não preciso das duas A funcionar ao máximo Eu tenho energia de sobra Por isso é que também O meu budget De eletricidade Está apenas nos 80% Tudo o resto 150% Menos a água Que também Não necessito E já agora O avião Também posso pôr 150% Porque não Que ainda não está Muito lucro 22 mil por semana Portanto Não tenho problemas De dinheiro Vou tendo Porque eu acabo Por gastar mais dinheiro Do que o que tenho ganho Eu construo muita coisa em pause E isso Obviamente Que me Perjudica 9% Tenho impostos em tudo Portanto Os impostos Mais ou menos Normais De resto Enfim Esta zona inicial Esta península Que é que está Está praticamente preenchida Como podem ver agora aqui Esta cor castanha Parece melhor Do que aquele roxo Original Mas pronto Zona de comércio E escritórios Aqui em Billonex Mulberry Como sempre Aqui no centro Criei aqui um parque Hope Park Já tenho aqui o estádio E o centro de congressos Aqui da cidade Esta zona eu gosto Particularmente Aqui com a Linha de comboio A passar pelo meio Da cidade Mas agora Tal câmara de first person Que eu vos disse Reparem bem O que é que isto aqui faz Isto aqui é muito Muito bom Vocês conseguem Ir até ao nível Da cidade E ver tudo aqui É óbvio que isto Não está assim Muito bem feito Mas Enfim Não é fácil De manejar Mas acabo por Conseguir utilizar Sempre o problema nenhum Muito bom E pronto A cidade está a expandir-se Agora para sul Isto não tem pontos cardinais Mas eu defini que sul É para este lado Portanto Está aqui a expandir-se Para sul Eu necessito Depois de comprar Esta zona Que está aqui Para expandir Também para Esta zona aqui Ao lado esquerdo Deste quadrado Que está agora selecionado Para que possa também Expandir para este lado Para já Vamos continuar A expansão da cidade Então para sul E Para quem viu Algumas imagens Do meu Desta minha cidade Esta zona anteriormente Era uma zona De alta densidade Aqui aliás Até podem ver Aqui a zona de Lone Pine Eu até vou mudar Aqui umas políticas Que tinha mudadas Agora É isto Vamos fazer aqui Um tax relief Para low density residential E um tax relief Para low density commercial Aliás Basta só A cena para a zona Videncial O resto que paga Mas é os impostos Esta era uma zona De alta densidade Eu decidi mudar Para baixa densidade Essa é uma zona De tipo subúrbios Porque parece-me que é mesmo Isto o que isto é Uma zona de subúrbios Eu vou continuar A construir Como baixa densidade Por aqui a fora Nesta clareira Do lado Esquerdo Desta rotunda Que é que está E está visto Que Neste momento Está tudo a precisar De trabalhadores Eu não percebo Por que é Esta zona Não Também falta-me aqui Preencher aqui Alguns pedaços Vou fazer isso agora Mas é isso mesmo Não quero fazer aqui Na rotunda Depois eu também Trato disso Mas dizia Pronto Esta zona É uma zona De alta densidade Até podem vir Pelas avenidas enormes Que eu tinha aqui A partir de agora Não vou precisar De fazer tantas avenidas Vamos então começar Então A expandir aqui Esta zona Será Zona Urbana Do lado De cá Da rotunda E do lado Aqui próximo Da água Será uma zona Industrial A continuar Esta zona Aqui De king Of cards Um promenor Interessante É que esta zona Em concreto Eu vou poder Dividir Em dois Ou seja Esta zona Aqui amarelo É uma zona Própria Para Quintas Uma terra fértil E esta zona Aqui mais a verde É uma zona Própria Para Indústria De madeira Portanto Eu vou também Dividir esta zona Em dois Esta zona industrial E por isso Vamos começar Desde já Também A fazer aqui As estradas Para começar Porque não Uma avenida Para Dividir Estas duas zonas Posso ficar Por exemplo Assim Para já Sim Parece-me bem Parece-me bem Desta forma Esta avenida Irá dividir Então a zona Industrial Da zona Da zona Habitacional Vamos para já Construir A zona Industrial Está tudo Com falta De 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 trabalhadores É incrível Isto não Está nada fácil De Ter mais Trabalhadores Aqui nesta zona Ok Agora vamos Dividir esta zona Aqui em dois Bem a zona A zona também Florestal Será bastante Mais pequena Mas Acho que vou Ser assim Mais ou menos Vamos fazer aqui Uma avenida Mais ou menos Por aqui Mas isto vai ter Que ser É assim Meio Embiusado Porque Vamos confirmar De novo A zona Sem dúvida Que a zona Florestal Terá que ser Bastante mais Pequena Eu vou Fazer assim Perfeito Agora Vamos Fazer aqui Um corte Aqui a meio Está bom Ok Para já Vamos só Também Tratar Desta zona Deste quadrado Aqui E daqui Da zona Florestal Começando Aqui Pela zona Florestal Eu vou Fazer aqui Como é que Eu hei de fazer isto Será Isto é uma zona Acho que não vai precisar Até de De estradas Sem ser De Vamos fazer Asfalto Não vale a pena Também exagerar Ok Então Por que não Uma estrada Só de um sentido Carros Entram por este lado Fazem isto Perfeito Vem por aqui E terminam Por que não Aqui Perfeito Esta ponta Não era necessária Mas Ok Vamos Vamos fazer aqui Uma curva Também Eu estava a fazer isto Aqui em reta Um bocado Por preguiça E não vale a pena Ok Assim Estamos Estamos bem Agora Ah Pois Isto tinha que ser feito ao contrário Para manter a direção correta Perfeito Agora Vamos Tiver aqui Uma estrada Mas Sem Entradas para aqui Para evitar trânsito Por que não Assim Não quero em curva Quero isto em reta Portanto Assim Assim E Assim Agora Assim E assim Vamos aproveitar Todo o espaço E agora Aqui Podemos fazer algo Como Assim Até cá ao fundo E aqui Podemos fazer assim E Assim Perfeito Ok Esta zona está pronta Para construção De madeira Eu até Vou já criar Aqui o distrito E já agora Vamos lá ver isto Como é que vamos fazer Vamos criar aqui o distrito Especializado Na indústria de madeira Perfeito Birch Birch Acho que é até o nome De De uma árvore Pode ser assim Birch Square Perfeito É um tipo de árvore Birch Se não me engano Ok Vamos agora Disto Indústria de madeira Onde é que está Perfeito Birch Square É uma indústria de madeira E agora É esta zona Que Aliás Eu até já posso fazer Não Primeiro tenho que construir A zona Já percebi Ok Esta zona Que aqui está Será De Indústria De Quintas Portanto Terra fértil E Produção De Alimentos Perfeito Fog e eels Não Vai se chamar Daí o Dilmão Aí Um trocadilho Com o nome Da Presidente Brasileira Dilmão Ok Esta zona Vai se tornar Uma zona Quintas Já está Vamos então Tratar Aqui De Fazer Algumas Coisas Começando Por Trazer Água Para esta zona Tumba Tumba E Tumba Ok Aproveito O trato Já desta Ok Tumba Isto não vai ficar Muito bem feito E vou Não vou otimizar isto Mas também Não é Muito grave Sinceramente Ok Perfeito Esta zona Também já está Aqui Com 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 Ligação Água Vamos para já Então Tratar aqui Disto E Começar a Urbanizar Esta zona Com indústria De madeira Não é Que é o que nós Queremos aqui Trumba 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 Aqui 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 Perfeito É isto É isto Está ótimo Vamos ver se isto vai começar Aqui a A crescer Indústria de madeira Nesta zona Terá tudo isto aqui No rápido Aqui a zona de quintas Vai esperar para já Eu também já tenho aqui Uma zona de quintas E não vale a pena Estar a repetir Porque neste momento O demand É sem dúvida Para casas Eu preciso de construir Casas Portanto Vamos Vamos criar aqui O nosso bairro Residencial Então Assim Vamos por exemplo Continuar Esta Eu até podia fazer aqui Uma rotunda Uma rotunda Era bem feita Aqui Sim Por que não Uma rotunda Aqui nesta zona Talvez Sim Vamos fazer uma rotunda Uma rotunda Tem que ter Apenas uma direção É isto que eu vou fazer Assim 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 E assim É uma rotunda Um bocado embiosada Mas Funciona É o que interessa Não quero saber Agora Por que é que Não consigo ligar Se não consigo ligar Vou ter que apagar Aqui Esta parte E construir de novo Tá Aqui a mesma coisa Tá Ficou com uma pequena curvinha Mas também não faz mal E finalmente Aqui será que consigo Também não Construir novamente Ok Tá Pronto Aqui mais uma rotunda Ok Vamos ligar Então Preparar aqui A minha zona Residencial Será feita desta Não quero curva Quero reta A curva não ajuda A construir Assim E Terminar aqui Perfeito Agora O que é que eu vou fazer Vou construir Uma zona Residencial De baixa densidade Portanto Vamos começar aqui Por Fazer aqui Uma coisa que eu costumo Fazer habitualmente Nestas zonas Eu vou deixar o espaço Próximo da avenida Por construir Para fazer Parques Possivelmente Ou até serviços Deixar isto assim 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 E Assim Perfeito Agora Esta zona interior Será naturalmente Uma zona Residencial Portanto Até vou fazer Uma coisa um bocadinho Diferente Eu normalmente Faço aqui Uns padrões Meios Esotéricos Portanto É o que eu vou fazer Aqui agora Assim Aqui Acho que já Vou fazer Na horizontal Até aqui Assim Perfeito Aqui talvez Uma Zona sem saída Está bom Deste lado Mais uma zona Aqui sem saída Se calhar Esta avenida principal Merecia Mas também Vejo Isto é uma zona De baixa Densidade populacional Portanto Não há Fazer grande diferença Vamos por aqui Água Água Esta falha aqui É que não está Com nada Pronto Já tem água Por todo lado Porque raio É que ainda não Construíram nada Aqui Estou a perceber Mas não há Muita procura Da indústria de madeira Está visto Ninguém quer receber De madeira Para já Vamos esperar Pode ser Que as coisas Melhorem Ok Continuando Vamos ter aqui Um pause Que não vale a pena Estar com isto A correr O que é que eu preciso De fazer agora Aqui Serviços Hospital Tudo em ordem Aqui não tem cemitério Vamos fazer aqui Mais um cemitério Porque não Também Sempre Sempre aqui Contra os cemitérios E o cemitério Também não Ficava aqui Mal metido Está ali um cemitério Em vez de crematório Que é o que eu tenho Feito habitualmente Bombeiros Sem problema nenhum Policia Também Agora Escolinhas É que não Portanto Vamos fazer já aqui Uma escola primária Esta zona mais central Escola secundária Portanto O liceu Vamos fazer também aqui Apesar de ter range Eu como não tenho A minha capacidade Está quase no máximo Eu vou Construir aqui A escola secundária Aqui da zona Bem É assim Eu tenho uma Uma capacidade gigantesca Da universidade Mas Esta zona Não é abrangida Eu não Não gosto muito disso Eu estou a fazer muito dinheiro Por isso Mais uma universidade Por que não Why not Está aqui Mais uma universidade Agora Transportes públicos Eu depois também vou Naturalmente Tratar Tratar disso Para já Não é tão Necessário Vamos fazer aqui Um monumento Praça dos mortos Vamos fazer aqui A praça dos mortos Aqui Pode ficar aqui mesmo Deste lado Do hospital E agora Fazer aqui Uns parquinhos Para a gente Não está a ficar aqui Toda contente Isto vai ter famílias Portanto Vamos fazer aqui Uns brinquedos Para as crianças Vamos aqui Ao lado da escola Um parque Para passear os cães Pode ficar Aqui Por que não E Um campo de Basketball Pode ficar Aqui em frente Ao cemitério Ok Vamos começar A Pôr Baixa densidade Populacional Por esta zona Eu acho que vou Também construir Aqui Talvez Uma zona De comércio Possivelmente Aqui junto Junto à estrada Principal E deste lado Pelo menos Não irei fazer um parque Zona de parque Pelo menos Vamos então Até mais depois De aqui rápido Que é para ver As coisas Acontecerem Rapidinho Vamos popular Aqui esta zona De Casas Espero que elas Comecem a aparecer Em breve Já está a acontecer Isso Perfeito Baixa densidade De comércio Mas sim Vou pôr aqui Mais comércio Porque estou a precisar Eu não percebo Por que é que Não me constroem Nada aqui Não há alguma coisa Que não estava a ter certo Há uma zona De Recursos Florestais Portanto Não vejo razão Para Para sequer Para sequer Não estar a ser Não estar a ser Construídas As zonas Florestais Pelo menos Não há demand Para isso Mas pronto Tudo bem Ok As crazas Estão a começar A aparecer Lentamente Aqui nesta zona Algumas Casas Estão sem eletricidade Mas é normal Porque elas vão demorar Ainda Aparecer Mas isto com calma Com calma Vai lá E vai ao sítio Vou aproveitar Para fazer Um bocado De transportes públicos Aqui Por que não Uma linha de autocarro Que se vai Começar aqui E já agora Vou aumentar aqui Este distrito Eu me lembrei Vamos continuar Aqui com o street Lone Pine Perfeito Por que não Eu fazer aqui Não Para já não vai ter Transportes públicos Ficamos por aqui Mas o vídeo Já vai um bocado Longo Esta zona Vai ficar Cheia de casas Em breve E pronto É isto mesmo É isto City's Highlands Espero que tenham gostado Do vídeo E no próximo vídeo A minha cidade Estará certamente Ainda maior Espero que tenham gostado Do vídeo Um abraço a todos E até uma próxima Tchau